É vídeo de arrumação que vocês querem, né? É vídeo de arrumação que vocês vão ter. Tá até vazando coisa aqui que eu não sei nem de onde que é. E aí, tudo bem com vocês? Eu, Sabeque Moraes. E no vídeo de hoje a gente vai arrumar a cesta de coisas do TED. Então tá uma bagunça porque eu só comecei a enfiar tudo aqui, tem coisa vazando. Então a gente vai dar aquela organizada, deixar essa cesta nos trinques pra usar as coisas fácil, né? Na hora que eu for cuidar dele. O primeiro passo é tirar tudo da cesta. Então eu vou fazer aqui uma coisa satisfatória, que é... Jogar tudo, pessoal. Porque tá no estado que não adianta. Vamos lá, pessoal. Eu vou deixar tudo assim no chão, mais focado nos produtos, pra vocês irem vendo a organização. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é separar isso aqui, né? Por categoria de produto. Vou separar então primeiro todas as escovas do TED. Vou colocar aqui num cantinho, vai... Pra gente ter um padrão aqui, né? Então as escovas vão vir todas pra cá. Essas são as escovas de pino que o TED tem, ó. Tem várias, né? Tem umas escovas de pinos. Pessoal, essa escova aqui, ó. Vocês podem até ver que é da Revlon. Ela é tipo uma escova de pinos. Eu usei no TED, assim, um pouquinho, só quando ele era filhote. Essa escova aqui, na verdade, é escova pra pentear peruca, vocês acreditam? Aí eu acabei ganhando ela e usava pra pentear o TED. Mas ela tem as cerdas meio duras, assim. Mas, assim, pra quem tá muito falido, não consegue comprar uma escova de pinos pra cachorro, serve também escova pra peruca, tá? E, ó, esses copinhos eu costumo usar pra organizar as coisas de enfiar, tá? Tipo, essas coisas fininhas, assim. Eu vou colocar tudo nessa categoria aqui de pente. Meu Deus, ó. Tem um potinho vazio que eu gosto de colocar os... Essas hastes flexíveis aqui, né? O famoso cotonete, que a gente tá acostumado. E, pessoal, uma dica aqui que eu gosto é comprar essas hastes que são pra beber, tá? Que elas têm essa pontinha gordinha aqui. Isso aqui é perfeito pra limpar a orelha de cachorro. Só que eu não gosto muito dessa embalagem, porque depois a tampinha não fecha mais. Então, o que que eu faço? Eu pego essa outra embalagem aqui, que veio um, que é pra cachorro, específico pra cachorro. Eu comprei na Dyson, mas a embalagem dele é ótima. Então, o que que a gente faz? A gente abre ele aqui. Ok. Aí vai ficar tudo bonitinho e fica fácil de pegar. Porque ali começa a desorganizar, pessoal. Isso aqui é perfeito pra limpar a orelha, porque não machuca, não consegue entrar muito. Tira bem a cera, ó. Ó que bonitinho que fica. Aí a gente fecha novamente. Aí. Temos o nosso potinho de cotonete. É só separar os produtos de banho, ó. De banho, spray, essas coisas aqui, tá? Então tem esse, tem esse. Tem esse daqui. Vou deixar nesse canto aqui, ó. Tem uma coisa aberta aqui, que vazou quase tudo. Que é esse pra limpar o olho aqui, clean, não sei o quê. Isso aqui eu vou até jogar fora, pessoal, porque não tem nada. Funciona, mas não é dos melhores, tá? Eu tenho outros que eu prefiro pra limpar o olhinho e essas coisas, tá, pessoal? Jogar fora esse aqui. Ah, esse daqui, ó, pessoal. Eu já mostrei, fiz um short uma vez sobre ele. Que é um produtinho pra você limpar patinhas. Que ele não deixa molhado. Olha só, tem uma espuminha assim, ó. E isso aqui é perfeito, na verdade, nem só pra limpar patinhas, tá? Pra você limpar, tipo assim, o pipizinho do seu cachorro quando tiver muito cheio de xixi. Pra limpar o bumbum. Porque ele esfrega bem, faz uma espuminha, você passa o papel toalha e consegue tirar, fica limpo, tá? Pi, se vocês quiserem link, eu vou deixar aqui pra vocês o link desse produto e o link só da embalagem, tá? E aí você mesmo pode fazer só uma misturinha ali com um pouquinho de próprio shampoo do seu cachorro e um pouquinho de água. E aí dá super certo, tá? Vou até deixar aqui esse resquício de espuma. Então vamos lá. Ah, esse aqui acabou, pessoal. Só tá a embalagem aqui. Mas eu gosto de guardar essa embalagem porque às vezes eu faço alguma misturinha. Limpa o vidro. Então vamos lá. Vamos separar agora esses produtos que são pra limpeza. Ó, eu tenho dois de limpa o vidro. Tenho esse daqui da Pet Clean e tenho esse daqui, tá? Da Propovets. O que eu recomendo mais de todos é esse aqui, pessoal. Esse produto aqui é sensacional. Ele derrete toda a sujeira do ouvido do cachorro. Esse daqui eu não gostei tanto. Tem até o controle do meu ar-condicionado aqui. De limpar... Ah, esse aqui tá vazando. Esse aqui que tá vazando, ó. Mas ainda tem um pouco. De limpar lágrima, pessoal. Ó, eu tenho esse, esse... Deixa eu ver se eu tenho mais algum de limpar lágrima. Aí tenho esse aqui da Laviso, tá? Os que eu mais gostei foram esse daqui. Que esse aqui tira muito quando a lágrima fica dura. Você tem que usar bem pouquinho. Ele é um produto que é meio complicado porque ele faz muita espuma. Então você tem que usar bem pouquinho dele. Eu sei que vocês já me falaram que não estão achando esse produto aqui pra vender, tá? E eu também não achei mais. Então quem tem... Mas ele é bom, tá? E esse daqui também da Laviso é bom. Pra quem tem cachorrinho com muita lágrima ácida, esse produto aqui ajuda muito, tá? Ele parece que diminui um pouco a questão da lágrima ácida. Eu usava mais no TED quando ele tava. Agora eu não tô usando tanto. Esse produto aqui eu odiei, tá? Fiz até um review sobre ele. Eu tô até um negócio grudado porque ele tá todo grudento. Olha a meleca que tá isso aqui. Eu odiei esse produto, pessoal. Isso aqui é pra você passar nas patas do seu cachorro pra ele não escorregar. Porém, não funciona, tá? Então ele tá aqui só porque ele tá cheinho. Foi um teste que eu fiz, mas eu vou até colocar ele em outro lugar pra não ficar olhando pra ele, tá? Então esse aqui vira uma cola na pata do seu cachorro pra ele não deslizar no chão. E esse daqui você remove, tá? Só que tecnicamente não funciona. Por quê, Bec? Porque vira uma cola, então tudo que é sujeira aí do chão da sua casa, qualquer pelinho, vai grudar na pata do seu cachorro. Vai ficar imundo a pata do seu cachorro. E ele vai deslizar do mesmo jeito. Porque é como se fosse um durex, sabe? Que você passa na roupa pra tirar pelo. Às vezes eu usava durex pra passar na roupa pra tirar pelo. Mas assim, ele perde, sabe? O poder dele de grudar rapidinho. Então não funciona muito bem. Vou até deixar aqui pra eu colocar em outro lugar. Talco. Talco eu usava, pessoal, pra passar no TED, porque falavam que ajudava na escovação. E realmente ele ajuda a soltar um pouco o pelo na escovação, tá? E deixar o pelo assim mais soltinho. Só que como o pelo do TED já está ressecado, já é um pelo ressecado, eu parei totalmente de usar talco, tá? Pra ajudar ele na escovação. Mas assim, acho que cachorros que tem pelo saudáveis, que começam a ficar com aquele pelo assim muito grudado, muito talco, funciona, tá? Vou deixar aqui que eu vou tirar daqui também. Ah, tem mais uma escova aqui, rasqueadeira. Essa daqui é daquela super simplinha, que tá até comida aqui. Essa aqui é ótima pra tirar nó, tá, pessoal? Eu, inclusive, eu tô até pra comprar uma rasqueadeira, assim, dessa simples, só que bem pequenininha, sabe? Quadradinha, que fica perfeita pra tirar nó. De tesouras, pessoal, que eu comprei no shopping pra escovar o TED, mas todas as tesouras sumiram daqui, porque eu usei pra outras coisas. Eu tenho que achar essas tesouras. Mas eu vou colocar aqui o pente que veio nesse kit, tá? Veio esse pente aqui. E depois que eu for achando as tesouras, eu coloco elas aqui. Temos os cortadores de unha. Esse daqui foi um grandão que veio num kit, tá? Pra escovação alemã, eu não recomendo muito, porque ele é muito grosseiro, tá, pessoal? Esse cortador grandão. O melhor é você comprar esses cortadorzinhos pequenininhos, assim, ó. Eles costumam ser vendidos pra gato, tá? Como se fosse pra cortar unha de gato. Mas ele é... Ai, olha o que eu achei! É o neutralizador que veio no Easy. Nunca usei, ó. Tá até agora fechadinho inteiro aqui. Isso aqui é pra você passar no xixi. Vou até colocar pra uso. Isso aqui é nos produtos de limpeza. Vou tirar daqui, que senão eu nunca lembro. Gel que eu comprei pra passar na alopecia do TED, que inclusive eu tenho que voltar a passar. Porque eu dei uma descuidada um pouco de tratar ali a alopecia do TED. Então eu vou voltar a usar esse gel, tá? É da Propovets. É um gel de própolis, que é pra hidratar, manter a região protegida ali, tá? Se funciona, não sei, pessoal. Não consegui sentir resultado, assim, no tempo que eu tava usando. Tem muita coisa que nem era pra estar aqui. Ah, isso aqui é polêmico, pessoal. Essa pasta de dente aqui da Virbac, que eu achei aqui. A minha tá jogada aqui há um tempão, porque eu parei de usar ela. E uma coisa que eu até tava pra revelar isso pra vocês, um outro vídeo de... Aleatório aí, um outro vídeo de outro tema, que eu parei de escovar o dente do TED, tá? Não via muito sentido, não conseguia manter uma rotina de escovação. Não era uma coisa que tava funcionando pra minha realidade. Então eu simplesmente parei. Eu escovava quando o TED era filhote, mas depois de um certo tempo eu parei de escovar o dente dele. Por quê, Bec? Você acha que o cachorro não precisa escovar o dente? Não é isso, pessoal. Olha, se você é uma pessoa aí regradinha, que consegue manter uma rotina de escovação com o seu cachorro, legal. Só que pra uma escovação de dente ser eficaz, você tecnicamente teria que escovar os dentes do seu cachorro todos os dias, tá? Não adianta escovar uma vez por semana, não adianta escovar, tipo, uma vez por mês, porque vai acumular tártaro. E era o que tava acontecendo com o TED. Eu tava escovando lá uma vez por semana, nem isso, talvez. Começava a acumular, acumular tártaro. E aí que eu descobri que a coisa mais fácil pra tirar tártaro do seu cachorro é dar pezinho de frango pra ele comer, tá? Esses pezinhos mesmo que você compra no mercado, eu dou congelado pro TED e sim, em questão de uma semana, o dente dele já tá branquinho. Então eu acho que, sabe, eu não vejo mais sentido em usar pasta de dente, essas pastas de dentes. Essa daqui, se for pra você comprar uma pasta de dente, é melhor que tenha essa da Birbac, porque ela tem as enzimas ali que vão quebrando o tártaro, que vão te ajudando, né, manter o controle ali do tártaro. Essas outras pastas aqui, ó, inclusive essa é muito velha, que são só um gelzinho com sabor, elas não têm efeito nenhum ali no dente do seu cachorro. Elas só é uma coisa pra você esfregar ali no dente, tá? Pra o cachorro não ficar tão irritado, né? Eu tenho as escovinhas que eu usava pra escovar o dente dele, ó. Escovinhas, essas escovas são aquelas de hotel, sabe, pessoal? Que acaba vindo, sobrando. Então eu pegava pra escovar o dente do Ted, tá? E essa daqui que eu testei no canal, quem lembra faz um tempão já, que aquela escova tripla não funciona na boca do Ted, tá? Porque a boca dele é muito pequenininha, ó. Embora ela seja da menor escova tripla que existe, mas na boca do Ted não funciona. Eu acho que pra cachorro grande, esse tipo de escova aqui deve funcionar melhor. Tudo isso que eu não tô usando eu vou tirar daqui. Ai, pessoal, não acaba nunca. Aqui tem o xarope do Ted. O Ted tomou esse xarope, pessoal, quando ele era filhote, tá? E vez ou outra, quando dá umas tossideiras nele aí, por causa de produto de limpeza que eu passei na casa, eu costumo dar esse xarope, tá? Então se o seu cachorro tem problema de tossir, primeiro pode ser por algum perfume que você usou, produto de limpeza na casa, e segundo você pode dar um xaropinho, tá? Esse daqui é ótimo, inclusive resolve o problema. Uma vez que você dá, já resolve o problema, tá, pessoal? Lixo, muito lixo. E aqui, ó, esse daqui eu uso vez ou outra quando o Ted tá com problema de otite, tá? Que é esse produto aqui. Não tô recomendando, tá, pessoal? Mas assim, só pra vocês saberem que esse produto aqui é pra tratar otite. Mas aí vai depender se o seu cachorro tá com infecção fúngica, se ele tá com infecção bactericida. Então você tem que levar no veterinário mesmo pra saber qual que... Ó, tem todos esses três aqui de otite. Esse produto aqui, ó, ele é pra limpar a orelha do seu cachorro, tá? Só que ele é aqueles produtos farmacêuticos pra você limpar a orelha do seu cachorro. Não é nada demais do que um produto pra limpeza, tá? Mas os veterinários costumam recomendar quando o seu cachorro tá tratando otite que você passe esses produtos mais específicos pra fazer aquela limpeza e depois aplicar o remédio, né, que tá passando. Então eu usei, cheguei a usar. Inclusive, de vez em quando, quando eu preciso fazer alguma limpezinha na orelha do Ted, eu tô usando esse de vez em quando, tá? Esse e esse daqui. Mas o meu preferido é esse daqui ainda. Que eu comprei porque eu tinha ouvido falar na internet que era bom pra limpar o olho do cachorro, mas eu acabei que não usei mais, tá, pessoal? Então ficou aqui, eu tenho até que tirar daqui e colocar na minha caixa de remédio. Essas que eu uso pra abrir os embalagens que estão todas aqui, as faquinhas da minha casa que eu uso pra abrir embalagem. Tem várias pinçazinhas aqui que não era nem pra taquer essas pinças porque eu nunca uso no Ted. Tem mais pinça. Isso aqui é das minhas tesouras de arrumar minhas tesouras, ó. Então eu vou colocar aqui no kit de tesouras. E isso aqui, pessoal, olha, eu comprei recomendação pra dar pro cachorro tipo um multivitamínico, sabe? Só que o Ted odiou o gosto disso daqui. Então eu não consegui usar pra dar pra ele, tá? Mas é legal, né? Ele tem várias vitaminas, ó. E esse daqui que é o cortadorzinho que eu já fiz vídeo aqui no canal de patas pra tirar o pelinho debaixo das patas. E isso aqui, pessoal, é sensacional. Deixa eu até abrir pra mostrar pra vocês. Eu deixo na caixinha, ó. Mas isso aqui é muito bom. Funciona muito bem pra tirar aqueles pelinhos debaixo da pata, sabe? Ele não estragou até agora. Já usei várias vezes. E tem uma escova elétrica nas coisas do Ted, sim. Na época que eu tentava escovar o dente dele, eu tentei usar essa escova elétrica aqui velha que eu tenho aqui pra escovar o dente dele, pessoal. Mas eu vou até tirar ela daqui. E pra finalizar, uma bolinha. E aí E aí Tá precisando da cestinha de coisas do TED, agora tá mais organizadinho um pouquinho, né? Eu preciso comprar uma outra cestinha, pessoal, pra colocar essas coisas, porque essa daqui não fica muito bom, os produtos ficam meio caindo aqui dentro, mas tá funcionando por enquanto. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, tá, pessoal? Aqui ainda tá faltando coisa que é um saquinho de algodão, tá? Aqueles saquinhos de algodão naquele formatinho assim achatado, que eu amo usar aquilo pra limpar os olhinhos do TED, tá? Então acabou e eu esqueci de repor, mas costuma também tá aqui dentro. Então é isso. Se você também tem uma cestinha de produtos aí com o seu cachorro, fala aqui nos comentários se a sua é parecida com a minha, se tem menos coisas, se tem mais coisas que eu vou querer saber. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!